Um relatório feito a partir de um estudo da Secretaria Extraordinária da Copa apresentou como supostamente será o funcionamento do veículo leve sobre trilhos assim como o valor da tarifa do modal Mas a Prefeitura de Cuiabá ameaça inviabilizar o projeto se não tiver mais informações sobre essa iniciativa, entenda A Secretaria Extraordinária da Copa em Mato Grosso, a SECOPA realizou um estudo de planejamento da rede de transporte coletivo um modelo de integração operacional e custos para a operação do sistema do veículo leve sobre trilhos, o VLT, em Cuiabá e Várzea Grande A ação foi encarada como algo importante para o projeto que segundo determinou a Justiça de Mato Grosso deve ser entregue até o dia 31 de dezembro de 2014 Fazer o novo arranjo da rede de transporte redefinir as linhas de ônibus, integrando-as ao novo sistema que é o VLT Então é reorganizar a rede em função agora da presença dos VLTs nesses dois corredores Segundo um estudo realizado pela SECOPA o caminho do VLT da linha 1, que liga a avenida do CPA ao aeroporto deverá durar 81 minutos Já na linha 2, que liga Cuxipó ao porto, terá duração de 45 minutos As linhas de ônibus não serão extintas, porém haverá uma diminuição na frota A presença do VLT agora reduz muito aquele comboio de ônibus que hoje, por exemplo, desce a avenida do CPA, desce a avenida Fernando Correia Então essas linhas que antigamente a gente chamava de linhas, que hoje a gente chama de linhas radiais que saem dos bairros e descem para o centro da cidade boa parte dessas linhas agora são cortadas no terminal Os dois se complementam Então o que a gente fez foi, primeiro, manter a maior parte das linhas integradas ao VLT A gente conseguiu um índice de 75% de linhas Quando eu falo linhas, então Cuiabá, Vaza Grande e Intermunicipal A gente conseguiu um percentual, 75% das linhas integradas ao VLT e 25% das linhas com viagens diretas A gente precisa cobrir algumas regiões da cidade ligações aí que você pode fazer por viagem direta sem obrigar o usuário a fazer integração Mas o coordenador do estudo de tráfego da Secopa, Rafael Detoni afirmou que a população não terá problemas com a diminuição das linhas de ônibus Como a oferta de vaga, de espaço, ela é maior no trem do que no ônibus você precisa de uma quantidade de seis vezes de ônibus para suprir o mesmo número de passageiros transportados que pode ser feito pelo sistema do VLT Nos horários de pico que acontecem no início da manhã e no final da tarde o passageiro deverá esperar quatro minutos nas estações Para atender ao público, 36 carros farão transporte durante estes horários Cada carro tem capacidade para 400 pessoas Já sobre o valor das passagens, o coordenador informou que deve ficar próximo dos três reais Ele falou também sobre a gratuidade no transporte Nós chegamos a uma tarifa, um valor de referência muito próximo do que já é praticado hoje na região metropolitana Não tivemos no estudo tudo aquilo que está em vigor hoje A gente não fez nenhum cenário diferente do que já é praticado hoje Então todas as gratuidades que são instituídas por lei foram mantidas, sejam leis federais, estaduais ou municipais Já na prefeitura de Cuiabá, os estudos realizados pela SECOPA foram encarados com certa desconfiança E segundo o antenor Figueiredo, secretário de Trânsito e Transportes Urbanos A participação da pasta foi pequena nos projetos E afirma que é necessário o aval municipal para a implementação do VLT em Cuiabá Nós tivemos técnico lá, mas foi apresentado quase que um projeto já pronto Existem algumas discussões a ser feitas E enquanto esse projeto não passar pela nossa secretaria Nós não colocaremos nada em prática Eles precisam ter o aval da secretaria Uma vez que a secretaria municipal é a gestora do transporte no município Ele fez duras críticas à falta de informações por parte da SECOPA em relação ao VLT E deixou uma pergunta no ar De quem será a responsabilidade sobre o transporte quando ele estiver funcionando? Até então porque o VLT é um transporte que vai ser intermunicipal Se fala em criação de agência Para que tome conta desse novo modal de transporte Se fala que vai ficar a cargo da prefeitura Vai ficar a cargo do estado Até hoje eles não sabem falar ainda quem vai administrar o VLT E finalizou dizendo que caso não haja aprovação O projeto pode ser embargado pela prefeitura de Cuiabá Se não passar pela secretaria municipal de transporte Esse projeto do VLT Para que tenha a validação do secretário Juntamente com os técnicos do transporte coletivo Nós não iremos aprovar esse projeto